olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um passeio a gente está aqui saindo aqui estamos aqui na praia de pedra do sal mas o nosso ponto de parte de nossa chegada é na praia do pontal pontal do delta fica quase nove quilômetros se eu não me engano aqui de moto eu fiz esse percurso em uns 25 minutos de moto vai ter um vídeo mostrando todo o percurso tá para que vocês possam ver melhor o local certo então não vídeo muito grande é e a gente vai chegar até lá para mostrar para vocês um pouco mais aqui a gente está aqui agora decolando o drone que é o ponto final é que eu pude chegar de moto tá porque o restante aqui ficar um pouco de água né então aproveitei que a maré tá baixa é que só com a maré com a maré baixa que a gente pode fazer esse tipo de passeio então aqui vocês observarem esse aqui é o rio parnaíba ele deságua no mar ele vem lá ali passando ali pela um braço do rio igarazú né e o rio parnaíba ele é um rio uma grande extensão que passa aqui pela cidade aqui de parnaíba passa aqui pela ilha das canárias a gente tá mostrando aqui um pouco mais aqui ponto é da ilha das canárias quem quiser conhecer mais a ilha das canárias tem vídeos específicos da ilha das canárias aqui no canal era um local que eu queria muito mostrar para vocês e conhecer a primeira vez que eu faço esse tipo de imagem tá espero que vocês gostem tá porque é mostrar para vocês um pouco da nossa beleza do nosso estado do piauí né a praia do pontal ela ela é uma praia da ilha grande tá bom então assim como a pedra do sal é a praia de parnaíba a praia do pontal já faz parte da ilha grande tá então a gente mostrando aqui para vocês um pouco mais essa região tá peço que se inscreva no canal deixa seu like compartilhe o vídeo tá é um vídeo que eu fiz com carinho tá porque o local que não é tão visitado a gente ainda encontra algumas pessoas fazendo pesca mas não é tão visitado tá então recomendo quem puder de moto de carro sempre observando entre no sádio no site tábua da maré lá vocês vão verificar é o tempo da maré tá se ela tá cheia se ela tá seca e assim daí eu fui nesse período de umas 9 horas então deu para me fazer as imagens deu para me retornar sem problema nenhum tá então sim é vale a pena conhecer tá e aí vocês ficam com essas imagens belíssimo aí desse passeio tá bom a gente fica por aqui forte abraço e fica com Deus Pessoal o 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma